Olá, o meu nome é Rui Ludvino e o vídeo de hoje é como apresentar o seu negócio de marketing de rede. Já agora, se gostar do vídeo, clique em gosto, subscreva o meu canal e clique na campainha para ser notificado dos treinamentos dos vídeos que eu coloco aqui semanalmente. No outro dia me perguntaram, Rui, qual é a sua forma favorita de você apresentar o seu negócio? Seja uma apresentação ao vivo ou uma apresentação usando um vídeo ou uma ferramenta. Bom, se eu estiver apresentando assim para um grupo grande, eu vou fazer uma apresentação completa usando o PowerPoint. Será uma apresentação detalhada, vou poder interagir com a audiência, dizer algumas piadas e tudo isso, não é? Agora, se eu estiver apresentando a outra pessoa, ou só tenho duas, três ou quatro pessoas numa apresentação em casa ou algo similar, eu pessoalmente prefiro, apesar de ser um bom palestrante e de saber vender, prefiro o vídeo. Um vídeo, uma ferramenta. E a razão pela qual eu prefiro o vídeo é que é muito mais duplicável. Porque a principal coisa que as pessoas estão pensando quando olham para a tua oportunidade, a pergunta principal é, será que eu consigo fazer? Será que eu posso ter sucesso com isto? Porque você pode ter o melhor produto do mundo, o melhor plano de pagamentos, o melhor de tudo no mundo, mas nada disso interessa se eles não acreditarem que eles realmente conseguem fazer. E por isso é que eu gosto de usar um vídeo. E de usar ferramentas. Eu vou partilhar consigo o processo de fechamento em três passos e o que este processo em três passos foi desenhado para fazer. É para responder a pergunta da mente deles. Será que consigo fazer? Porque se eles realmente acreditarem que conseguem fazer e que conseguem ganhar muito dinheiro, que eles podem ter sucesso, usando o teu sistema, eles irão se cadastrar. Então é assim. Mesmo antes de mostrar o vídeo, por exemplo, se estiver sentado com o João, eu digo, João, veja bem o que eu tenho que fazer para explicar isto a você. E clico em play no vídeo desta forma. Tic! E o que eu quero que o João veja é que tudo o que eu preciso de fazer é clicar em play. E quando o vídeo termina, uso o processo dos três passos. E a razão por que uso uma ferramenta é para poder utilizar este fecho. Qualquer pessoa pode fazer. Então o vídeo termina e mal o vídeo acaba, eu digo algo como isto. Foi fantástico, não foi? O que gostou mais? Isto irá fazer com que ele partilhe o que ele gostou. Faça-se uma pergunta que me irá dar de volta uma resposta que eu quero. E assim, mal me dê a resposta que ele gostou mais, seja o produto, seja o negócio, seja o que for. Eu vou dizer, ótimo, sabes que mais? Eu também. Não podíamos estar mais de acordo. Mas na verdade, eu tenho que lhe fazer uma pergunta para ver se você se qualifica para ter sucesso com isto. Na verdade, isto até parece contra-intuitivo. O que ele está esperando de mim é eu tentar começar a vender alguma coisa para ele. Mas quando se faz esta pergunta, ele fica pensando, ok, o que é que se passa? E por isso, é que eu preciso ter a postura e não ter qualquer ligação emocional do que aconteça. Seja ele se cadastrar ou não. Então eu digo, ok, ótimo, não podíamos estar mais de acordo, mas tenho que lhe fazer uma pergunta para ver se qualifica para ter sucesso com isto. Ok? E sorrio e digo, você acha que tem a capacidade de clicar em play no vídeo? Tal como eu fiz com você. E pauso e fico esperando uma resposta. O que é que você acha que ele vai responder todas as vezes? Ele vai dizer sempre que sim, não é? E mal ele diz que sim, eu salto para o passo 3 e digo, parabéns, você qualifica-se, bem-vindo à equipe. E dou-lhe um passo bem. É isto que eu aconselho de você fazer. Parabéns, você se qualifica, bem-vindo à equipe. Estique o braço. Isso é como um sinal de fechar o negócio. O negócio está feito. E depois eu digo, vamos lá conectar você aqui ao sistema e fazer com que você recupere o seu investimento nos próximos dias, ok? E este é o processo de 3 passos. Espero que tenha gostado e que o ajude a duplicar o seu grupo, a fechar mais vendas. E se tiver alguma outra questão sobre o marketing de rede, coloque aqui no vídeo, nos comentários, ok? E assim eu poderei responder e fazer outro vídeo para responder às suas questões. O meu nome é Rulo Devino. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau. Tchau.